E apesar de considerar a pedofilia crime gravíssimo, o direito canônico não impede um cardeal de votar, seja ele pedófilo ou omisso. Portanto, a não ser que renunciem de livre e espontânea vontade, os cardeais acusados de acobertar padres pedófilos nos Estados Unidos, na Bélgica e na Irlanda, deverão sim participar do conclave. Uma contradição. Em tese, na escolha do Papa, os cardeais seriam inspirados pelo próprio Espírito Santo, mas como admitir que religiosos ungidos por Deus, guiados pelo Espírito, tenham se calado e se omitido em defender as ovelhas do Senhor? Se nenhum dos cardeais for barrado no conclave, pode ser um sinal claro de como a igreja seguirá tratando a pedofilia sob panos quentes.